Salve rapaziada, turma aí pra iniciar mais um vídeo, mano, parada seguinte, vai logo se inscrever no canal e fortalece em nós Demorou? Felipe Rett e Dery, mano, lançaram menos de dois dias, mais de um milhão de visualizações Primeza total, bora ver como tá esse som e como que fica no carro Primeza total, sem mais delongas, segue o beat, mano Opa! 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 Tá safada, mal prato na cama Não consigo engarrafar o animal Ela quer ser da patrofa do mal Toda molhada tá fazendo o melhor Toda safada sei que ela não é Fumando a sua flor Vem cá sem caô Vamos filmar tudo Vídeo armado Então rebola, vem Que eu te dou o mundo O que ela quer me dar? Então toma tudo As amigas dela são Me chamar de puto Disputando camichu Me deixar maluco Lala, gangue pra tropa Terra é bonita de chopa Grifo, lacote, minha manta Toda pesate na nota Lala, gangue pra tropa Rete é bonito na embala Jogador de na que joga Melhor droga da RJ Aí na moral! Mano, foda, pancadão Grave tá tendo Proeza total, curtiu Se inscreve no canal e fortalece nós, demorou? Até o próximo vídeo E boa, papai